O nosso preferido dela é da perdido em vacilão Já tô sabendo, ela arranca o teu sim até quando você quer dizer não Então vai vindo Grandona, igual a vontade de se mover Doidona, igual a loucura que eu quero fazer Já que tem país que é bando, joga gasolina É curta! Vai pega fogo, nós toma no meu capopo Fucou, fucou, vira oi, tua perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papo Os vizinhos vão ficar todos, é o barulho do prazer Vai pega fogo, nós toma no meu capopo Fucou, fucou, vira oi, tua perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papo Os vizinhos vão ficar todos, é o barulho do prazer Mulher, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor É só botada, 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 botada O corpo eu faço gostoso Pouca pausa me pede de novo Senta pro bolso, buru do capopo Vai pega fogo, nós toma no meu capopo Fucou, fucou, vira oi, tua perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papoco Os vizinhos vão ficar todos, vão o barulho do prazer Vai pegar fogo, nós dois lá no meu cafopo Voco ou voco, vira olho, tua perna vai tremer No corpo a corpo, cada bota é um pacoto Os vizinhos vão ficar todos, vão o barulho do prazer Mulher, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa botada, 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 botada Ela tem um movimento na cintura e abala toda a minha postura De biquíni vejo marquinha de sol Ela morena de irá ser uma sereia, fica desfilando na areia Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Ah, se ela soubesse, e quando ela passa Passa na minha cabeça, um monte de cena safada Ela tem no ar Fortaleza joga a mão pra cima Na minha safada de portal Vamos ver sua raba tomando sal de pio dental E calor quarenta graus, se ela me quiser é sal É que a muda dela é um paraíso tropical Na minha safada de portal Vamos ver sua raba tomando sal de pio dental E calor quarenta graus, se ela me quiser é sal É que a muda dela é um paraíso tropical Cachaça caranguejo Ah, se ela soubesse, e quando ela passa Passa na minha cabeça, um monte de cena safada Cachaça caranguejo Fortaleza joga a mão pra cima Vamos ver sua raba tomando sal de pio dental E calor quarenta graus, se ela me quiser é sal É que a muda dela é um paraíso tropical Na minha safada de portal Vamos ver sua raba tomando sal de pio dental E calor quarenta graus, se ela me quiser é sal É que a muda dela é um paraíso tropical Mais um sucesso no Henri Fresas Paraíso tropical Amigo Júnior, Galeguinho, Molo de Jamba Mais verdade Eu sei que se sente tem algo pendente Um passado, um presente Ela não contou Então antes de seguir em frente Pare um pouco e pense Se vale essa dor Já pensou Ter que ficar sempre esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Alô meu patrão, Bruno Marovino Tá junto com a terapia Se é que é mais um sucesso do Henri Fresas Já pensou Ter que ficar sempre esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar Cadê o gritinho dos seus céus aí? Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar E a galera da Paraíba tá comigo Alô, Wesley, meu amigo cego Alô, José Wilson Maconha de piacó Tio Cunha Bota o corente que lá vem vale Bota o corente que lá vem vale Menta em mil por cento 4.0 Vai começar Tudo vira terapia Não vou namorar Vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico Seu desejo me realizar Tô te querendo como ninguém Tô os dois escondendo Como se quiser Sua perna tremendo Na, 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 na É a terapia Ai, que legal isso Não pedi que me apaixonei nessa putada Na minha exota, baby, é só maturada Desdigei do que tu mexe, canto camada Nosso cadão rolando até de madrugada XMAT Pra me dar, pra me dar Pra dançar se emocionar Eu tenho mil pra te pagar Pra você curtir a montagem É a terapia Empurra, empurra É rumba Ela já tem de pé na meta Eu disse bem, cá Pra me dar, pra dançar se emocionar Vou pimentar devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo Vou botar, botando nela Só ela me vê que ela já Já vem, cheguei Já sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vê, mas só se for agora Graus dosis, quarenta graus Eu quero terapia De, 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 mil e cem Vou levar e adiante Vem me dizendo, ô Que dinheiro é problema Faz por merecer Eu que faço valer a pena Moleque, boa feira Que faz investimento Vou financiar, ousadia Luca com festa na pata Música Seca, ousadia Eu quero paz e manda E se ele tira a onda O Henry tira de tsunami Sou no último volume Zé, povinho, fica bravo Nasci pra ser patrão Nunca vou for ser funcionário Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vê, mas só se for agora Andar dosis, quarenta graus Eu quero a terapia De, 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 mil e cem Vou levar e adiante É o patrão Breno Marovino Pixbatch Cachaça Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca Mesmo em mil por cento Vai começar mais uma vez Tudo vira terapia Terapia, terapia Eles falam Eles perguntam É trep, é forró Não sei É funk É o Henry Sempre o Henry, né? Vamos lá Ela não escuta o trep Só escuta o Henry Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Parecia você beber pra mim Parecia um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma Marcou de papão No vento do meu carro O som do dinheiro é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de Henry Só gosta de farra Bebido e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulhento Minha nova e não me basearam Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo fala De onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou privado Eu sou só um jovem milionário Não amarro como pode Fiquei milionário De onde eu tô com seis horas Vou deixar a mosquinha forte Não vai ter jeito Vamos no veló de mão Marola 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 A loniquinha da putaria Daniel Ela não escuta o tramp Só escuta o nem Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Vale sem você beber Pra mim parece um deserto Se quiser tô bem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia um amor deixou uma marca de pató No vidro do meu carro O som do erro é um vício Meus vizinhos têm se incomandado Eles dizem que esse tal de erro Só gosta de farra e bebida e sonota Um Rolex pra cada país Cada um marcar um horário Eu não sei qual é o mais barulhento Minha nave eu me amazeiado Todo dia eu tô na TV Mas não é sempre pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes algum amor dele esqueça De onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou plegoia Eu sou só um jovem milionário É o meu amor, como pode É o seu jovem milionário Alô, Davi! Vou deixar meus cria-forte Não vai ter jeito, vamos novelar de mão Marolar! 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 Caraspa, Pará, tirando foto, hein? Zé com o boca Tu lembra da gente no quarto fazendo maldade Várias posições, vários modos, várias sacanagens E agora tu vira a cara e nega que conhece Por dentro do seu corpo, sei quem tá pedindo, repete Que o meu rapapá tu não esquecer Lá no meu queixê, tua perna tremeu Falava não para, não para, não para, malandro Chamava meu vulgo bem alto, gemendo e xingando Baby, já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Mas eu queria mesmo, era caindo seu Baby, já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Mas eu queria mesmo, era caindo seu A gente no nove quente pegando 10 de manhã Seu olho azul virando Aí eu virei fã A gente no nove quente pegando 10 de manhã O nome dele é Henry Freitas Chama o avião Força leão Joga a mão pra cima e vai No meu rapapato não esqueceu Lá no meu QG sua perna tremeu Falava não para, não para, não para, malandro Chamava meu vô, ganhou Fortaleza, só nós, só nós, só nós Tô quase caindo no chão Mas eu queria mesmo Vai, reflete Oh, baby Cadê? 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 Hoje é o chá de azeão A gente no nove quentes pegando, é de manhã Seu olho azul virando, aí eu virei pano A gente no nove quentes pegando, é de manhã Esse é a terapia com o comandante Mãozinha pra cima, senhor Oi, oi, oi Ei, reflete Charalha Uh, uh, chão, chão Esse é a terapia com o comandante Mais barulho com o comandante Fortaleza, obrigada Repertório novo Repertório novo da terapia Parece que sim Já vem de tudo nessa vida Gente que gosta de tapia Alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Uh, já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pega essas coisas e vaza Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pega essas coisas e vaza Tô terminando com você E as mentiras que cê fala Pulação Júlio Fofão Pedro Fofinho Café de Lila Enrico Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que se joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vem de tudo nessa vida Gente que gosta de tapia Alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pega essas coisas e vaza Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pega essas coisas e vaza Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Para de ficar Me atualizando Do que eu não perguntei Não sei se você sabe Mas ela é minha ex Ela só tá tentando Me esquecer de vez Quem nunca Terminou e foi pra bagaceira Beijou a balada inteira Quem nunca Postumei um mundo de besteira Umas indiretas negras Eu sei que vai ser foda pra ela ficar feliz em mim Faz a vida dela e sinceramente eu não tô nem aí Não me interessa o que ela fez ou deixou de fazer Em ela beijo que ela bebe os tipos de rolê Não me interessa o que ela fez ou deixou de fazer Em ela beijo que ela bebe os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Tentando me esquecer Tudo vira terapia Mais um sucesso na refleta Alô Recife, 25 de maio, tô chegando Quem nunca Terminou e foi pra bagaceira E beijou a balada inteira Quem nunca Postumei um mundo de besteira Umas indiretas negras Eu sei que vai ser foda pra ela ficar feliz em mim Faz a vida dela e sinceramente eu não tô nem aí Não me interessa o que ela beijo Não me interessa o que ela fez ou deixou de fazer Em ela beijo que ela bebe os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Deixa ela viver Não me interessa o que ela fez ou deixou de fazer Em ela beijo que ela bebe os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Tentando me esquecer Excelência Nangerri, junto com a terapia Tentando me esquecer Já era Vai começar a terapia Pedro Feitosa é o nome dele Ele é campeão da terapia Você sabe, né? Meu patrão Breno Marovino Excelência Nangerri Vai Pois é o terror do Kama Sutra Aquariano Nato Quebra a cama Dessa puta Peguei sua amiga Me desculpa BH é pequeno Minha mulher anda junto Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2000 Não dou confiança pra picante Ah, esqueci de falar pra ela Que o lance é um lance Essa paixão foi muito puta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim E me falou assim Abplay Pequena putaria Vale, Eliel Aluminha E Boa 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 Alô Daniel Ei meu amigo Junior Que você foi do meu violão Digital gravações Fugiu do cavaco Alguém de download Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comido Tentou me explanar No duopo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Vensões como você tava Vou pra dar Eu disse no meu instagram Essa bunda em preto Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram Essa ponte feita é da pô É segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Você tá sendo um pouco Tu tentou me explanar No corpo da tos amiga Sem querer te apontar Já peguei a maioria Esse lance que cê tá Ei, 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 ei O patadelinho Alô, Ivanísio, meu amigo Lucas Alcântara Ele foi na terapia, meu filho Mandou bombô Ela sabe que eu sou desacato Maluqueiro nato Cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu pato O custão no sol Nós marquinha queimam baseado Com punha da temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa pra lá, Lomiro, vai Eu vou passar gelinho no seu corpo Pra cagar a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vai se apaixonar no bandido periculoso Vinte e cinco de maio tem a raia do Henrique Recife Terapia junina, sossego acabou Pra você curtir a vontade nos seus seus mãos Ela é de ares Me deixa nos ares Não tem coração Dá bingo ao leão Ela tem suas fases Sereia dos mares Seu gemido é uma canção Seu corpo é um violão Se ela não deu corda Acorda Se toca Se sai Olha, tá bom demais Baba 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 Mas Quem sabe canta O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Eu de mil a zero naquele tarde da 20 O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Eu de mil a zero naquele tarde da 20 Ultra promoções R10 Produções R10 Estúdio Toca que eu quero ouvir Vai Se ela não deu corda Acorda Se toca Se sai Olha, tá bom demais Baba Baba Mas Quem será que passa na cabeça dela Sabela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Eu de mil a zero naquele tarde da 20 O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Eu de mil a zero naquele tarde da 20 Vinte e cinco de maio tem Arraial do Henrique A terapia junina Tô chegando no Recife Te encontro lá, hein? Tudo vira É o Henrique Freda Farinha de baby maliciosa Marquinha de pita toda gostosa Me apaixonei Me apaixonei Quando bateu nosso olhar Primeira vez Me vinciei Quando beijei Opa, desceu E a gente fez Um puk-puk Puk-puk E o corpo suando Jogando forte E a cama balançando I love you I love you baby E quando tu pede mais E eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you baby E quando tu pede mais Gemendo no bidinho Bota vai Eta porra I love you baby Quando tu pede mais Eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you baby Quando tu pede mais Gemendo no vidinho, bota vai, bota vai Alô, amiguel das praias, seu amigo Júnior mano É Tonho Neto, a nós O nome dele é Pedro Feitosa Boca, meu campeão da terapia Marinha de beba e maliciosa Marquinha de fita toda gostosa Eu apaixonei quando bateu nosso olhar Primeira vez, me viciei Quando beijei, roupa desceu e a gente fez Então, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu A gente suava, a cama balançando Fortaleza, joga em cima e diz I love you, baby Quando tu pede mais Eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you, baby Quando tu pede mais Gemendo no vidinho, bota vai, bota vai I love you, baby Quando tu pede mais Eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you, baby Quando tu pede mais Gemendo tu Joga a mão pra cima Fortaleza! Mais um sucesso no Rio Preta! Big Spat! Cachaça, caranguejo! Excelência, lingerie! Master Drive Todo mundo junto com a terapia Mais um sucesso do Henrique Freitas Big Spat! O sentimento com a terapia Alô, Tadeu! Meu amigo Júnior! Se quiser Te passo o contato De onde vende Meu perfume importado Pra você passar na cama Quando for dormir E ter a falsa sensação Que eu tô do lado Não quero me sentir Culpado De sair inteiro Dessa relação com alguém Que saiu Só os cacos Pra te provar Que eu não sou foda Só dentro do quarto Pra tu não sofrer Deixei planejado Um chiamo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio Pra tu não sofrer Deixei planejado Um chiamo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio Isso aqui é a cara Do meu amigo Pedro Feitosa É o campeão da terapia Ele gosta Alô, Miguel! Miguel das praia! Não quero me sentir Culpado De sair inteiro Dessa relação com alguém Que saiu Só os cacos Pra te provar Que eu não sou foda Só dentro do quarto Pra tu não sofrer Deixei planejado Um chiamo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio Pra tu não sofrer Deixei planejado Deixei planejado Um chiamo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio E a turma do Pernambuco É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio Saudade E a turma do Pernambuco É só dar pleno áudio Deixei planejado É só dar pleno áudio Usgale魔 Campeão da Terapia Ô, mas o caminhão chegando do Maranhão Vou esbalar Sábado, pau quebrou Hoje nós volta apegado E do pé de serra e baixo do juazeiro Fecheiro na brasaria, carne subiu o tiro Tem galho e tem novo dançando bem coladinho Nós tamando cor e tiro gosto com lobinho Parra da cidade é bom, praia, pagode, balada Mas aqui já tem vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas aqui já tem vaquejada Parra da cidade é bom, praia, pagode, balada Mas aqui já tem vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas aqui já tem vaquejada Abraça, amigo Miguel da Praia, Master Time Para Júnior Galegui Eu, patrão, meu filho Parazão, tá na área Terapia de verão Colei no baile com os maloca de nada Os pretão tudo no grado E os popo tudo no chão Peguei viagem na perpetua de nada E me chamou pro combate Um x1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Vai dançando gostosinho vai Eu vou Eu vou Eu quero Ai, que lindo Ai, que lindo É da terapia que elas gostam Terapia de verão Vai dançando gostosinho vai Vai dançando gostosinho vai Eu vou Eu quero Vai dançando gostosinho vai Eu vou Eu vou Parecendo gostosinho vai Eu vou Eu vou Eu quero Ficando gostosinho vai A minha bandida Parecendo gostosinho vai Eu vou Eu vou Eu quero Ficando gostosinho vai A minha bandida Viu que show